Maílson, acabou sendo uma derrota bem dolorida pela forma que aconteceu, o esporte acabou saindo na frente do placar, mas levou a virada, no final você deu entrevista com o pós-jogo, a gente percebeu você bem chateado, queria que você falasse um pouquinho da partida, como é que o elenco está encarando esse resultado. Sobre a entrevista, fiquei um pouco chateado, até pela partida que eu fiz, mas o futebol é coletivo, então se desse eu trocaria a minha partida por uma vitória, e agora é focar no Bragantino e se desse eu sair lá com os três pontos. Você mesmo falou que teve uma boa partida, e isso refletiu nos números, você teve a maior nota de um goleiro durante todo o campeonato, pelo site Softscore, e foi 9.4, foram 13 defesas, 86% das bolas defendidas, então como é que você avalia a sua partida, como é que você vê esses números? Feliz pelos números, né, é onde eu me cobro muito, que é a regularidade, um bom goleiro tem que ter regularidade, então fico muito feliz pelos números, me incentivo ainda mais para continuar trabalhando e crescendo. E você acha que foi a sua melhor partida no campeonato do esporte? Sim, até o momento sim, tinha sido a do Galo, lá contra o Atlético, lá em BH, mas essa do Palmeiras superou. E ontem também se percebeu uma valorização muito grande do seu nome, nacionalmente, né, você foi um grande destaque, apesar da derrota pós-jogo, você era o nome mais falado em torno da imprensa nacional, como é que você enxerga esse reconhecimento, né, a gente saindo de Pernambuco, saindo da região e pegando uma imprensa mais nacional? É, fico feliz, né, pelo reconhecimento, não é fácil você ter uma regularidade assim, principalmente quando está ali na zona ali, no Z4, então tem que ter mais cabeça, tem que ter muita inteligência, muita inteligência, muita sabedoria, e graças a Deus aí vem dando certo e feliz pelo reconhecimento. E essa foi a primeira partida que Denival foi relacionada para um jogo fora de casa, né, você também, acho que você é uma inspiração para ele, que você se enxerga dessa forma, uma inspiração do seu irmão? Sim, acredito que sim, porque somos irmãos, né, então temos um carinho a mais, eu sempre dou conselhos a eles, e tem hora que ele também me ajuda, ou que eu posso pegar dele, eu pego, então fico muito feliz por ele. E qual é a sua expectativa para enfrentar o Bragantino, né, tem pouco tempo de treino, mas já enfrenta o Bragantino quinta-feira, como é que está a expectativa para esse jogo? É, expectativa boa, né, tirando a derrota, temos que jogar contra o Bragantino, é como se fosse uma final para conseguir os três pontos e, se Deus quiser, sair dessa zona aí.